A música tem uma vibe retrô. Os movimentos são compassados e trabalham, entre outras coisas, o equilíbrio. As alunas são bem experientes. Pois essa daqui é uma aula de ginástica para a geração ENTA, ou seja, para quem já passou dos 40 anos, mas ainda tem disposição de sobra com essa turma aí. Há nove anos, esse educador físico resolveu trabalhar com o público da terceira idade. E assim surgiu o projeto Viver, que funciona em uma academia do bairro Alto Branco. Cada exercício é pensado para atender às necessidades de quem já atingiu a maturidade. A gente trabalha sempre de uma forma muito divertida, a gente tem um clima muito harmônico e sempre tentando promover os benefícios que são ideais para todas as pessoas. Os benefícios cardiorrespiratórios, os benefícios funcionais, os simples fatos de trabalhar equilíbrio, força, agilidade, coordenação motora. Tudo em trabalhos dinâmicos, utilizando música e de forma coletiva. Criando um ambiente bastante favorável para o desenvolvimento dessas valências, podemos dizer assim. São 30 alunos e as aulas acontecem três vezes por semana. Dona Maria do Socorro, que hoje é só energia, não suportava a ideia de frequentar uma academia. Mas agora percebe os benefícios, depois que conseguiu, através da atividade física, reduzir os incômodos da artrose. Eu melhorei tanto do joelho como da coluna. Hoje eu estou me sentindo outra pessoa e adoro quando vem para cá. A ginástica coletiva favorece ainda a convivência. Quando não está em aula, essa turma aproveita para colocar a conversa em dia. Dona Albanita procurou a academia justamente para fugir da solidão, logo depois que se aposentou. Eu estava sentindo falta de um convívio mais animado. E vim porque gostei, estava precisando também ter mais flexibilidade, andar mais. Eu tinha uma vida muito ativa na universidade e de repente eu fiquei um pouco mais parada em casa. Mas depois desse momento, nunca mais deixei essa academia. O que a senhora acha que mudou na sua vida, desde que a senhora passou a vir para cá? A minha vida mudou porque eu fiquei mais só em casa. Depois eu perdi meu marido também, que era da academia também. E a gente fez um grupo de amizade muito forte aqui. E a gente conserva esse grupo, fazendo com que cada um se sinta bem. E se sinta amigo um do outro, está sempre se apoiando. Então eu acho que além do corpo, a gente não pode separar o espírito dessas atividades. Quem prefere não fazer os exercícios que envolvem música, pode fazer a musculação, também adaptada para a terceira idade, com baixo impacto. É uma modalidade de ginástica de baixo impacto. Ou seja, ideal para as pessoas que estão da terceira idade, pessoas acima de 40 anos, que estão há muito tempo sedentárias também, podem praticar. Pessoas que estão até mesmo jovens, as pessoas que às vezes vêm experimentar a aula, sentem o treino até mesmo intenso para quem está há muito tempo parado. Então a gente procura desenvolver essas atividades todas com embasamento científico para promover o melhor para elas. E foi a musculação que tirou o seu Sebastião do sedentarismo aos 90 anos de idade. Ele é tímido, não quis dar entrevista. Mas a esposa dele, dona Conceição, fez questão de contar todas as mudanças positivas que aconteceram na saúde do marido. Ele não andava. Ele, apesar de ser uma criatura de um espírito muito avançado, muito calmo, muito brincalhão, mas ele tinha uma dificuldade muito grande para andar, para se comunicar, porque ele às vezes ficava triste porque não conseguia andar. Os médicos não descobriam o que ele tinha e por isso deixaram ele um pouco nervoso, sabe, sem coragem. Mas depois que eu entrei aqui, com o auxílio da equipe daqui e do aconchego das minhas colegas, ele tornou-se outra criatura e hoje ele anda, não perfeitamente, mas o possível que pode conseguir, não é? E por isso eu sou muito feliz. E para quem ainda está só em casa, naquela vida sedentária, seja jovem ou idoso, aí vai o recado. Sem a gente procurar, sem fazer força, sem se esforçar de procurar alguma coisa, alguma melhora na vida, a gente não encontra. Ficar em casa esperando que bata na porta, isso não é possível.